Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns livros que falam da vida do Freud, do Sigmund Freud, que eu acho muito interessante e eu vou compartilhar com vocês, porque sempre me pedem livros, e eu vou compartilhar com vocês. Então, compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Muito obrigada porque vocês estão sempre aí presentes, ouvindo o que a gente tem a falar. Muito obrigada por cada comentário, muito obrigada, eu tenho realmente lido e ficado encantado com os comentários de vocês. Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar quatro dicas de livros sobre Freud, sobre Sigmund Freud, a obra do Freud, os 24 compêndios, e a gente vai falar. Então, liga aí, espera e, ó, compartilha nosso canal, hein? Tá? Tchau! Prometido, nós vamos falar hoje de quatro livros. O primeiro livro é A Fuga de Freud, o segundo, Freud e a Cocaína, o terceiro, Por Amor a Freud e o último, a última biografia feita de Freud, da Elisabeth Rodinez. Então, eu queria falar com cada um de vocês. O primeiro aqui, A Fuga do Freud. Fala do último ano de Freud, quando ele estava na Áustria ainda, e ele vai morar na Inglaterra, quando Hitler chega. Aí eles fazem um paralelo entre a vida de Hitler, o que Hitler conseguiu com a humanidade, ou não conseguiu, que destruiu, e fala aqueles últimos anos de Freud. E o autor, o David Kong, é muito interessante, que ele vai retratando Freud e vai voltando. É como se tivesse uma volta. E vai nos apresentando um Freud mais humano, um Freud mais normal. Fala da briga do Freud com Jung. Fala da morte da Sofia, quando a sua filha morreu com 27 anos. Logo depois, fala da morte do netinho, filho da Sofia. Ele fala do apreço que ele tinha pela Ana. Fala da relação que ele tinha com a esposa dele, a Marta, com a cunhada dele. Fala do Freud, das operações do Freud, da doença do Freud. Então, esse livro aqui, ele fala, no desenrolar do julgamento, sofrendo muitos adiantamentos, a promotoria deixou escapar um fato crucial. No outono de 45, reencontrou a mulher Mariane. Dois anos depois, em júri de 47, Mariane escreveu em torno de desesperada Marta, a viúva do Freud. Então, com 80 e muitos anos, e vivendo na Inglaterra, Mariane explicava a situação do marido. Não sabia a quem mais ia correr. Se o Freud fosse correto, dizia ela, só varia o marido dela, que estava sendo condenado, nos julgamentos que tinham, alegando que não ajudou o Freud. E aí, as pessoas, Marta Freud não respondeu pessoalmente, mas entregou a carta à sua filha Ana. E desenrola. Em A Fuga do Freud, David e Kongé, Kongé, correm, relata os dois últimos anos da vida de Freud, o pai da psicanálise, quando esse tentava conciliar seu amor por Viena, com o risco de permanecer na cidade, a saga por trás da assinatura do visto da saída de Freud, e sua fuga para Londres. É o episódio que o Salver, o comissário que ajudou o Freud, responsável pelos negócios da família, foi salvo dos processos contra os nazistas. E em 47, a Ana vem e ajuda no último momento da vida dessa pessoa. Então, esse é a fuga do Freud. Muito bom. Muito interessante. Tanto que eu estou relendo ele, eu achei de uma propriedade, em 1938, é quando Freud, um mês depois da invasão da Áustria, em 1938, representantes nazistas, foram designados para assumir todos os negócios que fossem da propriedade dos judeus. No caso de Freud, fundador da psicanálise, então, com 82 anos, o comissário indicado era um químico de 35 anos. É esse átomo, que no final vai desenrolando todo o livro. Muito interessante. Eu, se fosse, você compraria. O segundo livro é Freud e a cocaína. Quantas pessoas falam que Freud era viciado em cocaína? Aí, o autor, o mesmo, da fuga do Freud, Dave Convin, eu não sei como é que fala, é C-O-H-E-N. Conin, Conin, deve ser com H, né? Ele retrata também que, na verdade, Freud não era um dependente químico, como a gente pensa. Ele usava a cocaína e ele percebeu que ela era viciante. Então, dos estudos do Freud, que chegou-se à conclusão que a cocaína era algo, uma droga ilícita. Então, a gente não tem que achar que Freud era um dependente químico. Ele usou e viu os efeitos da dependência. E aí, ele fala assim, é impossível entender a psicanálise e a complexa relação entre drogas, psiquiatria e cultura sem compreender a história de Freud e a cocaína. Os floydianos ortodauques tentaram descartá-la como uma neurose passageira, uma aberração juvenil da qual ele logo se teria curado. Freud fez o possível para garantir que a história fosse essa, como veremos, destruir as cartas que mencionava com o uso da cocaína. Contudo, ele não podia queimar os artigos que escreveu sobre a droga, publicado em revistas acadêmicas. Porque Freud, quando começou a usar a cocaína, ele achava muito legal. E aí, o autor vem contando os arquivos trancados de voz definitiva, incluindo anotações sobre os pacientes e parece razoável preocupar com aqueles a quem Freud prescreveu a cocaína com resultados desastrosos. Muito legal ler isso. Essa teve até a peça com a filha de Dines Fax, que ela está circulando pelo Brasil. A autora, Ilda Dolotlit, ela era uma paciente do Freud. Então, por amor a Freud, memória de minha análise com Sigmund Freud. Muito bom esse livro, que retrata os atendimentos de Freud e de uma escritora. E a última, que eu queria deixar de dica, ah, sim, esse aqui, quem faz o prefácio? Elisabeth Rudinesco, que ela faz o prefácio desse livro. E a Elisabeth Rudinesco, essa francesa historiadora, ela que escreveu esse livro aqui. Sigmund Freud por Elisabeth Rudinesco, épico, íntimo e crítico. É monumental esse volume, falou o É o País. Sem desprezar nenhuma fonte, o Libertador também falou muito bem. Ampa a biografia que não se omite diante dos clichês. O Freud de Rudinesco põe o homem de volta à sua época com seus lampejos zeneais e seus erros. O Freud nunca se furtou de mostrar os erros dele, tanto que tem, na obra dele, tem o caso da Dora, que ele fala da análise transferencial que ele não conseguiu perceber. Então, eu acho que, assim, antes da gente sair criticando, a cocaína, o uso da cocaína com Freud foi o grande erro também da vida dele. Porque a cocaína, hoje nós estamos em 2018, a gente sabe que a cocaína é uma droga ilícita. Mas nós estamos falando de lá, de 1896, 97, quando o Freud começou a usar a cocaína. E a cocaína trazia algo de felicidade e ele começou a achar que isso poderia ajudar alguns pacientes dele. Mas eu queria que vocês lessem esses livros. Eu acho que a gente, para poder criticar as coisas, a gente tem que entender. Tem muitas pessoas que criticam o Freud pelo simples prazer de criticar. Mas antes de criticar, pelo simples prazer de criticar, que tal você aprender a estudar e aí sim você critica. Eu acho mais bacana depois que você entende você poder criticar. Fica a dica então dos livros. Eu queria que vocês tivessem vontade. A Fuga de Freud, Freud e a cocaína do David, os dois são do David's, Por Amor a Freud, Memória de uma Paciente e da Elisabeth Rodinez, Sigmund Freud, na sua época e nosso tempo. São as minhas dicas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha nosso canal. Beijo!